Relatos de pedras de gelo de até uma polegada e meia surgiram de toda a cidade de Pato Branco na noite de sexta para sábado. O temporal assustou muitas famílias e não deixou de provocar estragos em vários pontos da área urbana. Chuva forte, granizo e vento. A defesa civil de Pato Branco começou a atuar recebendo pedidos de lonas logo após o temporal. Foram feitas as entregas de lona para que o pessoal cubra os móveis, os seus pertences das residências. A gente não recomenda que essa lona seja colocada sobre os telhados, até porque devido à umidade há o risco da pessoa acabar tendo uma queda de cima da sua residência, o que pode acabar complicando mais ainda a situação. Então a gente fornece essas lonas para que sejam cobertos móveis. Então aqui na nossa região sul nós tivemos aproximadamente 22 casos de procura de lonas para fazer essa proteção dos móveis. E aqui do outro lado da cidade, na região do Bortote, aqui nós tivemos apenas duas solicitações. Já na manhã de sábado, ao amanhecer, o tempo foi de iniciar os reparos nas casas atingidas. A ação social distribuiu lonas plásticas para mais de 60 famílias. As pedras enormes furaram telhados, principalmente nos bairros Planalto e também no Gralha Azul, atingindo casas mais vulneráveis de famílias mais carentes. Apesar do barulho, o número de casas atingidas em Pato Branco não foi alto, segundo a Defesa Civil. As consequências poderiam ter sido mais graves, já que o alerta de temporal estava no grau máximo para o final de semana.